Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Bom, o vídeo de hoje vai ser para falar para vocês, nós estamos aí na reta final da minha gestação, né? E a ansiedade é grande, então eu vou estar falando para vocês um pouquinho dos sintomas, os exames, o que tem acontecido, a data que o médico marcou o parto e muito mais coisas. Então, se você quer conferir, é só continuar assistindo. Vem comigo! Bom, gente, eu vou estar falando para vocês, tá? Aí no título do vídeo, vou pedir para vocês ignorarem porque eu estou com a minha rinite atacada, para variar. E eu vou estar falando para vocês o que tem acontecido nessas últimas semanas. Vou confessar para vocês que a ansiedade tem sido muito grande, eu tenho ficado muito ansiosa, mas não adianta ficar ansiosa, tem que manter a calma mesmo. E é isso, eu tenho sentido algumas dores, né? Mas o médico disse para mim que é por conta que o bebê está virado. Olha quem está aqui, fala oi. Oi! Fala oi, meninas! O bebê já está na posição, tá? Ele não está encaixado, ele está na posição e marcou o meu parto para o dia 23 de março, né? Vai ser numa segunda-feira. Provavelmente vocês vão estar assistindo esse vídeo depois, porque tem outros vídeos já programados, mas ele marcou para o dia 23 às 7 horas da manhã. Eu estou de 37 semanas, na terça-feira, dia 24 de março, eu completo 38. E ele marcou a minha cesárea, que como eu vou fazer a laqueadura, eu vou estar fazendo a cesárea depois do parto, né? Eu vou estar explicando, contando para vocês a minha experiência. Mas chega de blá 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 e vamos ao que interessa. Bom, meninas, o médico pediu para mim a última ultrassom, eu fiz, eu estava com 33 semanas e pela ultrassom a data seria mesmo dia 23, porque eles fizeram baseado no que o médico falou e também eles falaram que a idade fetal do meu bebê era de 35 semanas. O meu ultrassom, né? Eu vi, eu venho para ele ver tudo, estava tranquilo. Aí ele passou para mim fazer exames, os últimos exames que foi de urina e urocultura que eu fiz e fazer esses exames, como já falei, de urina e tal. Aí, graças a Deus, não deu nada. E muita gente tem me perguntado sobre as câimbras, sobre a zia. A zia ainda tem sentido muita, dependendo da forma que eu como, se eu como muito, aí eu sinto muito a zia. Mas aí eu estou procurando maneirar agora, não comer muito, até ele pediu para eu não comer maças, essas coisas que eu já tinha falado em alguns vídeos. E referente às câimbras, ele me passou... eu estava sentindo muita dor na mão, né? E eu fazia assim, eu sentia muita dor. Então, eu estava até lendo que é do cálcio, né? O neném, ele suga muitas vitaminas, tudo que o seu corpo produz no neném, ele suga. Então, ele me passou um cálcio para tomar e aí eu tomei durante uma semana, mais ou menos, esse cálcio. Aí eu percebi que mudou bastante e melhorou bastante. É... Uma coisa que tem incomodado, incomoda todas as grávidas, é a forma... o jeito de sentar, é a hora de dormir, tá? Eu tenho sentido muito incômodo, já não tem mais posição, não tem mais jeito para sentar, não tem mais jeito para dormir. Já está, assim, incomodando bastante. E uma dor eu tenho sentido também. É... ele está encaixado, ele está em cima da minha bexiga. Então, se a minha bexiga enche muito, eu sinto essa dor. Eu sinto uma dor, parece que vai sair, parece que eu já vou ter o neném. Então, essa dor, assim, incomoda bastante, mas ele falou para mim que é normal, né? Se começar... ele diz, assim, que a gente tem que se preocupar a hora que saiu tampão, tiver sangramento, essas coisas. Se saiu líquido, aí você tem que se preocupar. Fora isso, gente... Fora essa dor, né? Que eu tenho sentido, assim, não é uma dor absurda, é uma dor que dá para suportar, tá? E é isso, gente. Eu já falei das câimbras, né? As câimbras já passaram, mas, assim, era terrível. Eu tinha que alongar a minha perna, porque às vezes eu acordava com essa câimbra insuportável. Mas, fora isso, gente, está tudo normal. Agora, vamos aguardar, né? O parto mesmo. Então, gente, agora é aguardar mesmo. Eu notei que eu dei uma desinchada, mas... Está tudo tranquilo, não tem nada de anormal. E é isso que eu falo para vocês. Eu fiz a mala da maternidade várias vezes. E eu tenho certeza que eu vou deixar para fazer na última hora de novo. E... É isso, gente. Não tem mais. O negócio é esperar mesmo. Se você vai ter um parto normal, deixa a hora do seu bebê. Ele é Deus que segue a nossa vida. E o bebê que vai escolher a hora que ele tem que nascer, a hora que ele quiser nascer. No meu caso, eu praticamente, eu e o meu médico, que escolhemos a data por conta da laqueadura, né? E como eu ia fazer a cesárea, né? É... Eu preferi, então, escolher a data, tá? E os sintomas que eu tenho sentido são esses. Se você gostou desse vídeo, clique em gostei. Não deixe de se inscrever aqui no canal para estar recebendo as atualizações de primeira mão. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.